Música Essas eleições Assis pode mudar Com Jean Galvão novos rumos tomar Sucesso e conquista todos podem ganhar Com Jean Galvão ganhar, ganhar Jean Galvão para a vereador Acredite, vamos lutar Jean Galvão para a vereador Cinco, cinco, um, dois, cinco, 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 um, dois, cinco Jean Galvão para a vereador Acredite, vamos lutar Jean Galvão para a vereador Cinco, cinco, um, dois, cinco, 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 um, dois, cinco Nessas eleições, vamos mudar. Com Jean Galvão, novas oportunidades irão chegar. Vote certo. Vote Jean Galvão. 5, 5, 1, 2, 5. Jean Galvão, para vereador. Acredite, vamos mudar. Jean Galvão, para vereador. 5, 5, 1, 2, 5, 5, 5, 1, 2, 5. Jean Galvão, para vereador. Acredite, vamos mudar. Jean Galvão, para vereador. 5, 5, 1, 2, 5, 5, 5, 1, 2, 5.